Olá, tudo bem com você? Como é que estão os estudos? Estão gostando das aulas? Então, hoje nós vamos para a terceira aula e conforme combinado, eu vou falar sobre os cinco corpos da consciência, que também podemos chamar de cinco camadas da consciência, as quais temos que penetrar. Através dela, quando nós atravessamos essas camadas, nós chegamos na consciência e passamos a colapsar as possíveis possibilidades em nossas vidas. Então, esses cinco corpos da consciência, eu vou explicar cada um deles agora, mas a primeira camada ou o primeiro corpo, eu gosto de chamar de camada por quê? Porque nós precisamos ultrapassar elas, penetrar para poder chegar na expansão da consciência. Como nós vimos anteriormente na aula passada, para fazer o colapso da onda, é de extrema importância o entendimento de como ultrapassar essas camadas da consciência. Então, são cinco corpos da consciência, ou cinco camadas da consciência. A primeira camada ou corpo é o físico. No físico, gente, é o hardware, é onde está a nossa programação. Eu quero que você imagine o seu computador. Nele tem um programa instalado. Imagine se você comprasse um computador sem este programa. Ele iria funcionar? Não, você teria ou tem que instalar o programa para que ele funcione corretamente. Como você pode ter uma super máquina com um programa mais ou menos. Você não vai ter toda a capacidade da sua máquina, da máquina, porque o programa não é bom. Então, esse corpo físico, ele é a programação. Como você foi programado? Como nós estamos programados? Programinha que está rodando dentro de nós. Que é aí todas as nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos como verdade. Por isso que quando você troca o programa, troca a crença, você expande a sua consciência e passa a ter os resultados que você busca na sua vida. Quanto mais você expande a sua consciência, maior é a tua evolução. Uma consciência contraída é uma consciência em sofrimento. Consciência contraída é igual a sofrimento. Depois do corpo físico, nós temos o vital, o corpo vital, a camada vital, o corpo mental, o corpo supramental, a alma, né? Nesse corpo está a alma, a intuição. E o quinto corpo, que é o sublime, que é o ilimitado todo, a iluminação. O relaxamento é uma forma de expandir a consciência. Quanto mais você relaxa, mais em expansão a sua consciência está. Por quê? Porque vem as ideias, vem a criatividade, crenças que você tem, que até então você não conseguia identificar. Através do relaxamento, você consegue descobrir essas crenças. Mas deixando claro, relaxar não é não fazer nada. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar criando, mas você não vai viver em estresse. Você vai estar tranquilo. O relaxamento é uma das maneiras de ultrapassar esse corpo físico. Porque através do relaxamento, da tranquilidade, você passa a ter os insights, as lembranças das memórias. Porque os traumas, se você teve algum trauma, e todos nós já passamos por traumas, eles ficam aonde? No corpo vital. E o corpo vital é o corpo dos sentimentos. É a camada sentimental. Então, tudo que é trauma, ele fica nessa camada do corpo vital ou corpo sentimental. Só que o corpo físico, lá a primeira camada, a camada física, onde está o hardware, é ele que cria a memória. E é nele que se encontra-se a programação mental. E através, olha só, da repetição da informação, a programação começa a ser transformada. E com o relaxamento, você começa a repetir a informação de forma tranquila, de forma suave, sem botar ansiedade, sem botar dor. Sem o ego, você começa o que? A relaxar. E aí, você começa a vir na tua mente os traumas. Pra você poder entender e mudar isso no corpo vital. Quando você muda a programação, você passa da primeira camada, do físico. E aí, automaticamente, você vai pra onde? Pro vital, onde é o sentimento, onde você tem que mudar o sentimento. Você pensou, você criou, porque tem um sentimento ali dentro. Só que o quanto você tá consciente ou não dos sentimentos na sua vida, durante o dia, ou você tá no piloto automático e nem percebe quais são os sentimentos quando você expressa as suas palavras. Quais são os sentimentos que estão presentes na tua comunicação. Quando tu chega na camada do supramental, o que que acontece nessa camada do supramental? O quarto corpo, é a quarta camada que você tem que chegar. É nessa camada que consiste em vivenciar os arquétipos. E que eu vou falar o que é arquétipo na próxima aula. Que arquétipos que você passa a vivenciar? Do amor, da beleza, da verdade, da justiça, da bondade. Todos eles estão inseridos na totalidade da consciência. Vista que a consciência é a base do nosso ser. Então, temos, então, o corpo, a camada física, onde está a programação mental. A camada vital, a dos sentimentos, é onde está a cura dos traumas. Pra você chegar na camada vital, você precisa trocar a programação, o hardware da camada física. E trocar a reprogramação, é trocar as crenças, é repetir a informação. Pra expandir aí a consciência e você passar, dar um salto pra camada vital. E aí, com o relaxamento, você consegue identificar os traumas pra cura desses traumas. Por isso que vale a análise de que traumas criam os bloqueios em sua vida. Os traumas criam um bloqueio. Quando você faz a análise, então, da sua vida, quando você ultrapassa lá o corpo físico e vai pro corpo vital, você começa a perceber os traumas que estão criando o bloqueio. Pra obter uma consciência próspera, a limpeza desses traumas no corpo, na camada vital, é fundamental. E a limpeza, como que você pode fazer a limpeza desse corpo vital? Ele pode ser feito através de meditações guiadas e de relaxamento. Também de exercícios de auto-hipnose. Lá dentro da minha plataforma, do Clube do Assinante da Terapia da Riqueza, existe 12 meditações guiadas. Justamente por que eu boto isso lá dentro dessa plataforma? Pra que as pessoas possam limpar os seus traumas. Através do relaxamento da mente, ela traz do subconsciente as lembranças de traumas que prejudicaram a vida delas. Também é legal, gente, que fique claro que pra expandir a consciência, a nossa consciência, pra que ela se torne uma consciência próspera, nós precisamos ter a intenção de ter uma consciência próspera. Já que nós colapsamos tudo que nós pensamos e falamos. Então, a intenção de ter uma consciência próspera, lá no corpo físico, faz com que você também comece a expandir a consciência e colapsar essa intenção aí de ter uma consciência próspera. É preciso também ter integridade e força de vontade pra ultrapassar essa primeira camada. Essa primeira camada da consciência, a camada física ou corpo físico. Se não, vamos ter uma vida controlada por situações externas e experiências externas. Por quê? Porque a programação que tá lá na camada física não te impede de colapsar aquilo que você quer. Porque além dessa programação, tem os traumas que estão lá no corpo vital, nos sentimentos, bloqueando aquilo que mais você quer na sua vida. E, gente, eu quero que vocês pensem assim, que bloqueios são inúmeros. N bloqueios. Uma situação vale pra outras. Eu tinha uma cliente, sempre gosto de contar uma história dos meus atendimentos, que ela tinha uma crença de não gostar de pessoas. E da onde que ela desenvolveu essa crença? Vem de um bloqueio no corpo emocional. Quando ela era criança, ela passou por uma educação muito rígida, de muito castigo e de pouca validação. Então, os gigantes dela, que eram os pais, causou um trauma lá no corpo vital e fez com que ela acreditasse que não era bom se relacionar com as pessoas porque as pessoas machucavam ela. Olha só a crença. Só que esse cura, ela tem a crença, tinha a crença e o bloqueio lá no corpo vital. Quando ela descobriu isso, ela limpou esse, nós limpamos esse trauma no corpo vital pra que ela mudasse a crença e pudesse relacionar, se relacionar bem com as pessoas sem que ela tivesse medo. por isso que é importante começar no físico, a programação, escuta. Como é que a gente muda no físico? Escutando, estudando, lendo, escutando áudios, ou aulas, ou palestras, lendo. E aí, você começa a repetir a mesma informação e ao mesmo tempo você não coloca a ansiedade, você relaxa, deixa as coisas fluírem e quando você vê, você percebe, identifica, vem do teu subconsciente aquele trauma, aquela crença que está te impedindo, aquele bloqueio que está te impedindo de conquistar o que tu queres na tua vida. No caso dessa minha cliente, essa crença que ela tinha impedia ela em todas as áreas da vida dela, em se relacionar com as pessoas, no trabalho, nas finanças, porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todo o resto. Então, quanto mais você identifica, maior é a limpeza. Temos que criar experiências que moldem a nossa maneira de pensar e perceber o mundo. Como é que nós vamos criar essas experiências? Através dessa limpeza. limpeza do corpo físico e do corpo emocional. Aí o vital, né? Vital significa emocional, os sentimentos. Então, qualquer coisa que fizermos com constância se tornará uma parte natural criada em nossas vidas. Um bom exemplo disso, olha só, a repetição da informação, as meditações são bons exemplos de uma rotina diária que vale a pena cultivar para limpeza de traumas, para deixar vir do subconsciente as imagens que estão bloqueando a sua vida. Quando você medita, além de relaxar a mente, você começa a ficar tranquilo. Existe um equilíbrio entre o corpo físico e o corpo vital. Então, a meditação, ela te traz um equilíbrio entre o físico e o vital. e o corpo vital, que é o corpo dos sentimentos, a camada vital, o corpo vital, que é o sentimento, é importante fazer uma análise que o sentimento que entra em contato em nossas vidas através do que nós pensamos e como nós estamos conectados com o nosso coração. porque eu tenho que estar coerente com o que eu penso e o que eu sinto também. Então, o sentimento é fundamental para programar, para limpar e botar uma nova programação. Então, a tua mente, o teu cérebro e o teu coração, eles não devem lutar entre si. porque quando a tua mente e o teu coração estão em conflito, porque a tua mente acredita em uma coisa, mas tu tem sentimentos de rancor, de mágoa, de falta de perdão no teu coração, de egoísmo, você fica em conflito com a tua mente. E aí, os teus sentimentos ficam tumultuados, tu fica estressado. Pare e pensa assim, olha, eu visualizo, vamos para a prática, eu visualizo uma vida extraordinária, faço visualização, mas no meu coração, eu tenho mágoas passadas, eu tenho raiva, eu tenho dores, lá nesse corpo emocional, vital, né, dos sentimentos, eu tenho dores, o que que acontece? Existe um conflito entre aquilo que eu estou visualizando no mental, lá no corpo físico, o meu cérebro, mas no meu coração, os sentimentos não é de amor. Por isso que lá no corpo supramental, eu falei em arquétrica, em vivenciar o amor, vivenciar a verdade, quando você vivencia isso, você não está mais em conflito com a tua mente e coração. E o sentimento são as chaves valiosas que nós temos para dar significado significado em nossa vida para a expansão da nossa consciência. Agora, ainda no corpo físico, voltando, a exploração das crenças que te orientam e as decisões que você toma a partir dessas crenças que você também tem que investigar. e como é que você descobre uma crença? Limpando, relaxando, limpando, reprogramando com a repetição da informação, você descobre as crenças que estão aí no teu Harvard. E aí, também vem os traumas lá do corpo vital que está no corpo vital, vem do inconsciente para você ter um entendimento. porque você só muda aquilo que você entende. Enquanto você não entender, você não muda. Então, tudo entra no subconsciente em forma de crença. A informação pela repetição ou pelo choque também, um grande impacto emocional, forma uma crença. Tudo forma a crença no subconsciente. Então, as tuas crenças vão dominar o teu corpo e a tua vida. em todas as áreas. E são os pequenos traumas aí que vão criando também as crenças. Porque esses pequenos traumas no corpo vital, além deles fazerem o bloqueio, eles fazem com que a pessoa acredite numa realidade que não existe. Existe no universo dela, mas no universo de uma outra pessoa não existe. Então, por isso que a limpeza é fundamental. não adianta eu falo muito isso para quem faz treinamento comigo. Não adianta você querer visualizar uma vida extraordinária se você tem crenças no teu inconsciente que fazem com que você não acredite. Só que talvez acredite naquela vida extraordinária. Não vai colapsar. Você vai colapsar aquilo que está no teu inconsciente. Claro que a repetição da visualização vai te ajudar. Só que é preciso que você identifique quais são as crenças que te impede de crer 100% na tua visualização da tua vida extraordinária. Agora, eu quero voltar um pouquinho para o corpo mental que eu não falei. Esse corpo mental, eu falei de todos e não falei dele. É o corpo, quando você passa o corpo físico, você passa o corpo vital, você chega no mental. No mental é onde você pensa, é onde você dá significado, é quando você conseguiu ultrapassar esse físico e o vital. Porque enquanto você não, olha só, enquanto você não, eu falo olha só, porque eu acho fantástico ter esse entendimento, porque quando você tem esse entendimento, quando você consegue entender, você acaba com a programação que colocaram na sua mente e você cria a tua nova programação. Então, olha só, voltando, você tem no mental, o corpo mental, a camada mental, onde você pensa e dá significado. Então, quando você passa pelo físico e pelo vital, você chega no mental, na camada mental. Então, você começa a pensar e a dar significados. o que isso quer dizer? Que até então, você não estava pensando, você estava reagindo com as crenças que você teve na sua programação, no hardware, lá que botaram no seu computador. Não foi você que escolheu o que você pensa. Colocaram, implantaram essa programação em você. E essa programação fez com que você tivesse traumas, bloqueios. e quando você faz essa limpeza do físico e do vital, você chega no mental e a partir daí, você pensa e dá significado na sua vida. Isso é fantástico, gente. Quando você entende isso, você começa agora, hoje, a limpar aí a tua programação, a trocar tua programação, limpar os teus traumas, relaxar, ficar tranquilo e ter a certeza que você já vai descobrir as crenças, que as crenças vão vir pra você limpar e aí você começa realmente de fato a pensar e dar significado na tua vida. Então, você dá os verdadeiros significados. Agora, aqui, pra finalizar essa aula, gente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, uma pergunta chave pra fechar essa aula. Como nós nos modificamos? Eu tenho certeza que você também quer saber a resposta. Como nós nos modificamos? analisando, gente, refletindo com as seguintes perguntas. Como eu penso? Qual é a visão de mundo que eu tenho? Porque aí está a base das tuas crenças. Nós vamos ter uma aula só de identificação de crenças. Não sei se ainda é no próximo encontro, mas nós vamos ter uma aula só de identificação de crenças. como eu penso? Como eu vejo o mundo? Pega um caderno, bota no papel, como é que eu vejo o mundo? Ai, não sei, então para para pensar. Como eu vivo? Porque além de como eu vejo, de como eu penso, eu também tenho que analisar de como é a minha vida. Eu vivo no piloto automático, eu vivo uma vida alegre, uma vida feliz, como eu olho também para a minha comunicação. E a terceira pergunta, como eu ganho a minha vida? Eu vivo a minha vida com propósito, eu faço o trabalho que eu gosto, que eu quero, eu tenho trabalho que realmente eu crio significado através desse trabalho, não importa qual é o trabalho, pode ser lavando pratos, mas se eu der um significado, eu estou vivendo com propósito, se pensar, não, eu estou lavando esses pratos para servir ao todo, para servir as pessoas que vêm nesse restaurante ou na minha casa, eu crio significado, isso é dar significado, eu estou explorando esses significados na minha vida? É isso que você tem que parar e analisar, para fechar, vou contar uma história, talvez você já conheça, mas só para você refletir, chegou uma pessoa nova na cidade e viu que estavam construindo uma igreja, e ela foi até aquela obra e perguntou, mesmo sabendo que era uma catedral, ela perguntou para um dos pedreiros, o que vocês estão construindo aqui? e e ele disse, eu estou construindo parede, botando tijolo em cima de tijolo e parece que vai ser uma igreja, e ele foi no outro pedreiro, e ele perguntou, o que que vocês estão fazendo aqui? E o pedreiro disse o que? Diz para ele, você não sabe? Estou fazendo parte da construção dessa igreja nova na cidade, uma igreja que é linda, que os fiéis vão poder vir para cá, poder orar, entrar em meditação, eu estou fazendo parte disso, olha só a diferença, o que que é dar significado, um apenas estava construindo paredes, e o outro estava construindo a catedral da cidade dele, onde as pessoas poderiam entrar, meditar e orar, isso é dar significado às nossas vidas, então pare e pense hoje, qual é o significado que você sair do corpo vital, ir para o desculpa, sair do corpo físico, ir para o vital, e depois sim, ir para o mental, e poder pensar e dar significados aí na sua vida.